Fala galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo de cobertura da BGS e dessa vez é do stand da HyperX que está com lançamentos exclusivos aqui na BGS. E eu estou aqui agora no hotel, como vocês estão vendo, porque lá não dava para gravar o áudio, estava muito barulho, muita coisa, mas eu gravei tudo para vocês. A gente vai conferir agora os novos microfones, ou melhor, o novo microfone da HyperX, o HyperX DuoCast. Então agora a HyperX está com alguns microfones, começando pelo SoloCast, que eu inclusive tenho um aqui que eu trouxe para a viagem caso precisasse. Ela também está agora com o DuoCast, que é o intermediário, e o Quadcast e o Quadcast S. Lembrando que o Quadcast e o Quadcast S são o mesmo microfone, só muda que um tem RGB e o outro não. Mas o foco então desse vídeo é o HyperX DuoCast, o novo microfone da HyperX, que tem a proposta de ser um Quadcast. Ele tem uma construção muito parecida, de aparência também ele é muito parecido, tem RGB, não é o mesmo RGB que tem no Quadcast. Porém, ele é um pouco menor do que o Quadcast, ele realmente é um intermediário. E a diferença é, o Quadcast tem quatro padrões que você pode escolher. Esse, você só tem dois padrões. Você pode escolher entre o padrão cardioide e o padrão omnidirecional. Então você pode escolher o padrão que pega tudo da frente do microfone, ou o padrão que pega 360, o omnidirecional. Isso serve para quando você quer bater um papo, colocar ele na mesa e fazer um podcast ou fazer um ASMR. Então se você precisa disso, essa é uma opção. E também é uma opção para quem quer um microfone um pouco maior do que o Solocast, mas não está querendo investir tanto em um Quadcast, mas quer um microfone que tem RGB para poder aparecer, ficar bonitão. E ele também tem algumas outras vantagens em relação ao Solocast. Porque o Duocast, ele tem, assim como o Quadcast, o controle de volume no próprio microfone. Ele fica ali na parte de trás, como vocês estão vendo. E também tem uma saída de monitoramento de áudio. Então você pode plugar ali um fone de ouvido e monitorar o áudio dele. E é claro, como eu já falei, ele também tem RGB. Você consegue controlar o RGB pelo software da HyperX. E o valor? Bom, esse daí, no lançamento aqui na BGS, R$ 599. Resta a gente saber por quanto ele vai chegar nas lojas físicas. Mas, sinceramente, eu achei muito bacana esse lançamento. É um modelo intermediário. Eu acho que estava precisando disso, precisava de um modelo que tivesse ali um pouco mais de coisas do que o Solocast. Como esse controle de volume, saída de monitoramento de áudio, o RGB. Mas com preço não tão alto igual o Quadcast. Eu achei o preço bom, R$ 599, né? E eu acho que por esse preço no lançamento, é bem provável que daqui a um tempo a gente vai ver ele um pouco mais barato. E aí vai compensar bastante. Oi, como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui com o Leap Malestar, tá? E estamos correndo aí em FluRace. E se você não votou ainda, ó, vota lá, Matheus, arroba... O que, Matheus, o que vocês vão votar é no Felipe. Ou melhor, se vocês quiserem votar no Matheus também, vocês podem ficar à vontade. Mas vota em mim, rapaziada. Link na descrição, primeiro link na descrição. Se vocês quiserem votar, é só votar lá. Estou sem kit. Leap, para quem vai ser o próximo influenciador da Acer em 2023. É vídeo longo? É vídeo longo. Eu estava fazendo vídeo da Replex. Olha, só falando, hein. Viemos aqui, eu e o Leap Malestar. Eu só fiz o vídeo do InfluRace porque eu vi o vídeo do Leap, tá? E quando a gente veio, né? É, porque senão eu ia perder o prato. É verdade, é verdade, é verdade. E, mano, quando a gente veio, a gente pensou, cara, imagina nós dois na final, velho. E aí, fomos nós dois para a final. E os dois já ganharam um setup gamer completo. Um com o Nitro 5 e o outro com o Acer Helios. A gente só não sabe quem é que ganhou o Nitro 5 e quem é que ganhou o Acer Helios. Mas, muito top isso. E, além disso, a HyperX também está com as novidades dos periféricos brancos dela. Então, ela trouxe também agora um modelo de quadcast branco, além dos headsets, também tem mouses brancos. E, em especial, eu queria falar de um específico, de um periférico que é roxo, que é o Alloy 60% roxo. Cara, que teclado bacana, todo de metal, pesado, bem bacana mesmo. E todo roxo na parte de baixo. Esse teclado está lindo demais. Mas é isso aí, rapaziada. Esse então... Mas é isso aí, rapaziada. Então, esses foram os lançamentos da HyperX aqui na BGS de 2022. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Não esquece de voltar para o próximo influenciador da Acer. Não esquece de voltar em mim para o próximo influenciador da Acer aqui na descrição. Valeu e falou.